Há dois anos o Orlando fechou a padaria onde trabalhava e começou a vender cafezinho, bolos, salgados e quitandas neste quiosque no Jardim América. Tem bolo de milho, chocolate, mané pelado, biscoito frito na hora. E daqui vem o sustento da família, a mulher e dois filhos pequenos. Orlando já tem clientela cativa. Ele consegue quebrar os concorrentes. O melhor preço e qualidade é que com Orlando. Cada fatia de bolo custa dois reais. Os salgados saem por quatro reais. Mas com a alta de alguns ingredientes como o óleo, a farinha de trigo e a cenoura, o Orlando precisa ter muito jogo de cintura para não repassar o aumento ao consumidor. O Orlando começa a vender os bolos, as quitandas aqui às seis horas da manhã e só para às seis da tarde. E o bolo de cenoura está entre os queridinhos dos clientes do Orlando. É um dos primeiros a acabar por aqui. E Orlando, a gente tem visto aí a alta, a inflação alta de alguns ingredientes como o óleo, a cenoura. Tudo isso já subiu? Está muito caro? Tudo. Já está muito difícil de comprar, né? A gente tem em feiras para procurar uma cenoura mais em conta e boa para não cair o produto, né? Porque senão cai a qualidade do produto e o cliente assente na hora. Hoje, em específico, o bolo de cenoura, ele subiu 50%. Para não passar para o consumidor, a gente tira dele e põe no outro, entendeu? Vai fazendo tipo um calção, tira de um e põe no outro. Além de muito saboroso, o bolo de cenoura ainda é nutritivo. E por isso, uma boa opção de lanche para as crianças. É rico em vitaminas e sais minerais. Sais minerais como cálcio e ferro, vitaminas como A, C, K e E. Então, qual que é o benefício da cenoura para a nossa saúde? Ajuda a proteger a questão dos olhos, visão. É bom para a memória, o que tantas pessoas hoje em dia reclamam, né? Essa questão da memória. E é bom para a pele também. A nutricionista Arianna Rezende preparou uma receita especial. Ela substituiu alguns ingredientes para deixar o bolo mais econômico. No lugar de duas xícaras de cenoura, colocou apenas uma. O bolo vai ficar um pouquinho mais claro, não vai ficar aquele tom mais alaranjado. E para não ficar tão sem graça, porque a cenoura dá aquele gostinho gostoso, a gente pode acrescentar um pouquinho de gotinhas de baunilha. Outra dica para ficar mais saudável é reduzir uma xícara da farinha de trigo e acrescentar uma xícara da farinha, por exemplo, de coco, que é uma farinha mais saudável, dá aquele gostinho adocicado. Para quem gosta daquele gostinho de castanha, farinha de amêndoa, também vai aumentar consideravelmente o valor nutricional do bolo. Substituir e adequar a quantidade de consumo. Essas também são dicas de ouro do consultor financeiro para economizar diante da alta dos alimentos. Buscar produtos similares, algum tipo de fruta, verdura, legume, que possa substituir aquele em específico que está com preço mais elevado. E uma terceira alternativa, que também pode ser muito boa, é, às vezes, fazer o cálculo, fazer aquele redimensionamento das quantidades necessárias daquele produto. Então, às vezes, você não vai precisar deixar de comprá-lo. Às vezes, é comprar um pouco menos, olhando para a sua realidade, sua realidade e da sua família. Então, vamos lá.